Feliz ano novo Foi pra te assustar mesmo Pra mostrar que 2020 tem que tá ligado Feliz ano novo Fala meu povo Ah tá, pô eu sinto falta Eu também, eu também É o primeiro do ano Estamos de rosa Entendi Porque hoje é o primeiro dia Do ano, dia 1º de janeiro De 2020, quarta-feira E aí a gente falou, sabe Quarta a gente veste rosa Eu sei que vocês estão vendo esse vídeo já quase dia 2 Mas não importa, ele foi gravado dia 1º Entendeu? É isso que importa O que importa é o que interessa Exatamente Viemos aqui acabar com a comodidade das suas férias E dizer que você Que queria colocar todas as férias acalmadas Acharam que ia descansar Não, pior Acharam que iam colocar as séries atrasadas De 2019 em dia Meu amor Entendeu? A vida Tá cancelando a sua vida social oficialmente Exato Você acha que não tem tempo Você não tem tempo Pra não ter tempo Você não tem tempo Pra começar o ano já Você já tá começando no débito Entendeu? Estamos aqui passando com o cartão do SPC Serasa das séries Para te cobrar estar em dia Cris e Panda, vocês estão em dia? Claro que não Não Mas a gente tá aqui pra você fazer o que a gente fala E não fazer o que a gente faz Entendeu? É pra isso Hipocrisia no primeiro dia do ano Fala Você tem alguma? Como é o nome daqueles desejos que você faz pro ano? A lista de... É, lista de desejos De desejos não De metas 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 é melhor do que desejos Porque metas a gente corre atrás É mais capricorniano, né? Imitem capricornianos esse ano É a melhor coisa que você faz Mirem neles Mirem neles Mas também não são perfeitos não Não se importam Capricornianos Não, esse ano eles são Cris, não Não são O universo está falando que tá perfeito Tá bom Vamos começar Viemos trazer a vocês O nosso menu degustação da Netflix para janeiro Eita Todas as séries que estão chegando no catálogo esse mês Agora aqui Pra quem do nada chegou no nosso canal E não conhece a gente E vai falar Muito prazer Nossa, vocês estão falando de negócios nada a ver A gente sempre fala várias coisas nada a ver O tempo inteiro Faz parte do princípio da nossa existência A vida fica mais leve, mais divertida Quando você fala coisas nada a ver de vez em quando É tipo o princípio da termodinâmica É basicamente isso Viu? Nada a ver E nós estamos aqui pra julgar determinadas séries Porque assim, tem algumas séries que são novas temporadas A gente já conhece, a gente vai falar E aí, passam batido E aí, passam batido Agora as novas é a grande questão Porque a gente sabe que a Netflix traz muita coisa maneira Mas ela traz muita coisa aleatória pro rolê também Netflix é a maneira mais vacila Entendeu? Ela dá umas vaciladas É tipo The Island Assim, aleatório no teu colo Que tu assiste e tu fala Ô Netflix Pra quê? Foi mal aí Desculpa aí Enfim, vamos julgar como se julga livro pela capa Isso Eu vou ler a sinopse das séries que a gente não conhece E a gente vai falar também das novas temporadas Da que a gente ama e tudo mais Já tá esperando e tudo Mas as que a gente não conhece A gente vai julgar pela sinopse Vamos decidir se a gente vai ver ou não Baseado só na sinopse Bora pra primeira? Vamos lá A primeira já é de cara baseada na sinopse Porque é uma série que já está disponível No momento que você está assistindo esse vídeo No catálogo da Netflix Que se chama Spin Out Spin Out A tradução bruta seria Deis de irar Enfim Aí Deis de irar Deis de irar Ah, deis de irar Deis de irar Eu entendi Deis de irar Eu tô tipo Não, mas tudo bem Ah, sorria e vai, eu dou Mas deis de irar Não seria uma parada dessa? É, porque é uma bailarina do gelo É uma patinadora do gelo A gente roubou nessa Porque a gente já assistiu o teaser É o teaser só A gente já assistiu Porque a gente abriu o Netflix hoje Então E essa série Ela tem a participação especial Do Jonathan Van Ness Que é o nosso querido Queer Eye Ah, sério? Ele tá lá Inclusive na época Que ele tava gravando Ele patina no gelo, né? É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Não, ele faz uma participação especial na série Ele é o do cabelo Ah, que bonito Ele é muito legal E ele é patinador Tudo Caraca E ele faz uma participação nessa série Bom, vamos lá pra sinopse Uma patinadora precisa lidar com problemas familiares E lutar contra seus próprios demônios Pra conseguir retomar a carreira Vou dar uma roubada nessa Porque essa a gente quase começou a assistir hoje Quase A gente só não começou a assistir porque The Morning Show Entendeu? Não dava Mas é a próxima que a gente vai assistir depois de The Morning Show E E cara, pelo que eu dei uma olhada assim Só no teaserzinho da série Ela parece ser muito legal e dramática Porque ela é uma menina que a mãe quer que ela seja famosa Em Patinação do Gelo E aí rola algum problema de não ser famosa E aí a mãe, aquela tipo, psicopata Mãe psicopata de Miss É tipo isso Tipo aquele Da menininha É Que eu esqueci o nome também Mas é a menininha que vai pros concursinhos de Miss Pânico Nanebubo? Nanebubo É Então, essa menina, essa atriz Ela é muito séria Ela é muito séria Eu adoro ela E todo filme e série que ela faz Sempre quando ela dá um sorriso, dá uma treta É E eu achei a sinopse e o trailer desse Desse seriado Parecido com o Cisne Negro Não lembra? Então, mais ou menos Porque ela encontra esse menino E ele é um bom patinador E eles meio que começam a treinar juntos E se pegar Não, é É Inclusive fala-se isso no treino Enfim, assiste aí Me conta depois se você achou legal A gente vai assistir Até o fim de semana A gente tem vídeo aqui de espinais pra vocês Não promete É nessa que a gente erra Esse ano eu prometo Porque está no planejamento Então, eu prometo sim E cumprirei Você me respeita Respeita o meu plano É É The Circle Eu fiquei um pouco assustada com esse daqui Cruzes A imagem é feia Então, ela também já está disponível no catálogo da Netflix E a sinopse é a seguinte O que você faria para ganhar um concurso de popularidade? Seria você mesmo uma versão melhorada do que é Ou alguém totalmente diferente? Então, as vezes são versões digitais de pessoas E pelo que eu entendi Essa série, ela é britânica originalmente E a Netflix, ela adaptou Eu acho que essa daí é a versão brasileira É um rolê desse Versão brasileira? Herbert Richards Um negócio desse Porque é na parada da Netflix Estão falando assim Ah, a Netflix adapta a versão britânica Agora, eu não sei se Mas os atores são brasileiros? Não sei Se ela vai adaptar Se essa é a britânica E ela vai adaptar para o Brasil Algo semelhante a isso Então, eu vou te falar exatamente o que é essa série Não gostei da cara da Netflix Eu também não gostei da cara Parece Magazine Luiza, gente É Não parece Magazine Luiza, é isso? Alô, eu sou a Malu, né Malu? Parece Tainara e Magazine Luiza Publicidade de Magazine Luiza não é Netflix Então, é... Mas eu acho que vai ser legal Eu acho que vai ser uma parada meio Black Mirror Se for... Mas de Magazine Luiza Hum... Ai, não sei Não fui muito com a cara, não Me contem aí Eu acho que vai ser uma ficção científica interessante Interessante para fazer textão Interessante Se você já assistiu, me conta aí Porque ela não é minha prioridade Já está disponível? Já, já está disponível Mas olha para a cara dessa moça ruiva aí Eu acho que a Magazine realmente Luiza é melhorada Tipo, ah, dei uma repaginada aqui no meu cabelo É Não parece? Não gostei Dia 3, vulgo Sexta-feira dessa semana Estreia a terceira temporada finalmente E última de Annie with Annie Ah... E como vocês sabem Aqui neste canal Valoriza-se Annie with Annie Mais do que nada Isso Então teremos Um vídeo Para cada episódio de Annie Nessa sexta-feira Eu adoro vídeos de Annie São vídeos reflexivos Vídeos de textão leve Descontraído Você acha que vai conseguir fazer Que nem fez ano passado? Não sei Vamos ver Que você assiste um episódio E lembra de uma história pessoal Eu adorei Ano passado Eu virei fã desse conteúdo Ano passado foi muito sem querer Foi Vamos ver Mas sexta-feira agora, gente Temos um encontro marcado aqui no canal Para vários vídeos de Annie with Annie Esperarei vocês aqui Eu estou muito ansiosa Vamos gravar na roça Não vamos gravar na roça? Sim, vamos gravar na roça Porque vai estar instalando o ar-condicionado Finalmente Aí a gente vai ser expulso Vai gravar no quintal Mas estou sendo expulsa feliz Assim, nesse dia Também no dia 10 de janeiro Estreia a segunda temporada de Titãs Eu optei por esperar A gente não assistiu ainda Porque é muito difícil, né? 2019 foi um ano difícil Sim E aí a gente vai assistindo a Netflix então É, beleza Agora dia 10 de janeiro Também estrei uma série nova Que é uma série brasileira Olha E ela me chama muita atenção O nome é Patrulha Médica Plantão Médico E ela me lembra Plantão Médico Olha a sinopse Quando descobrem um vírus mortal no Brasil É sempre aqui que começa a treta do mundo Vocês estão reparando já? Tem gente? Apocalipse começa por aqui Dois médicos americanos Dois médicos americanos são recrutados pelo governo Nosso governo Para encontrar a cura E acabam desvendando uma terrível conspiração Agora você me fala Ano passado, nosso primeiro contestão Dizia que estamos vivendo uma distopia A Netflix está tornando realidade todas as minhas teorias O Brasil é uma distopia E a gente agora faz terrível conspiração com o vírus mortal A gente está muito, muito, muito evoluído Muito evoluído A gente está muito evoluído Eu estou adorando As pessoas perceberam que o Brasil é um lugar pronto para a distopia Ah, a gente vai assistir Eu quero assistir Eu quero assistir também Nossa, vai ser muito maneiro É Plantão Médico com o vírus mortal no Brasil De conspiração Eu vou ficar muito feliz com essa série Tenho certeza Eu espero Nossa, cara Netflix, eu estou confiando em você Bora lá Dia 10 também estreia a série chamada AJ and the Queen Que é a nova série de Mama Ru Olha RuPaul interpreta uma drag queen sem sorte Que atravessa os Estados Unidos numa van Na companhia de uma geniosa órfã de 11 anos Isso tem mó cara de... Como é que eu... Cara, eu esqueci todas as palavras esse ano É, eu estou reparando Esse ano Já esqueceu esse ano Esse ano eu esqueci todas Como é que é aquele negócio quando você tem um insight da sua própria vida Ah, tá Uma catarse Uma catarse É o que a Europol precisa fazer Então, Mama Ru passou maus bocados no início de suas carreiras de drag queen Porque, enfim, preconceitos Nova York daquela época lá dos anos 70 Era meio tenso Não que não seja Porque 2019 ainda sabemos que o mundo é tenso Mas Mama Ru sempre contou muitas histórias em seu programa RuPaul's Drag Race, para quem não conhece Sobre seu passado E eu acho que essa série pode trazer isso sim Ah, maneiro Uma catarse dela mesma sobre o passado dela, né? Sobre a trajetória dela Eu acho bem legal Eu acho bem legal E eu acho legal botar uma criança Uma órfã de 11 anos para acompanhar Porque isso expande a mente de algumas pessoas Espero que trabalhe a humanidade E não o preconceito Porque eu tenho medo das pessoas Juro Dia 15 de janeiro Chega a nossa querida sexta temporada de Grace and Friends Adoro, eu sou fã É sempre aquela maratoninha boa de fim de semana, né? É, é Que te mata rapidinho É muito, muito, muito bom Eu amo E é da criadora de Friends, para quem não sabe Ah, é? As piadas são boas porque elas têm um ritmo certo ali de narrativa Tem gente que não assiste porque os protagonistas são idosos Que isso, gente? Isso é preconceito que chama Já deu, né? 2020, Brasil Ah, não, não dá, né? E dia 17 de janeiro Chega na Netflix a segunda temporada de Sex Education Maneiríssimo Essa série que... Primeira temporada chamou a atenção Chamou a verdade E trouxe a Minnie Margot Robbie, né? Isso Caraca, ela é igual a Margot Robbie É igual Não, é impressionante É surreal É surreal Mas eu amo Sex Education Tomara que ela não se perca Sim Porque estava bonitinha a história Acho que não vai se perder, não Eu acho que tem tudo para se perder Não tem É uma história boa, gostosa É Dia 17 também estreia a quarta temporada de Hip Hop Evolution Não faço ideia do que seja Não, parece aquela série que morreu e eles estão adaptando A história do Hip Hop e tudo mais Mas aí agora com os rappers famosos É Que é a história real do Hip Hop, né? Galera E dia 20 estreia a segunda temporada de Templários Que eu não vi essa série ainda, mas eu achei interessante Não entrou na minha bolha, mas eu estou... É, né? Ela tem uma cara, tipo, essa imagem entra na nossa vida fácil É A gente gosta desse rolê de homens Atacar Atacar Parede de escudos A gente gosta desse rolê Vírus mortal Black Mirror E parede de escudos E viagem no tempo A gente está muito dentro já É E dia 24 estreia a temporada final de The Ranch Essa série chata que eu não sei porque existe Não sei Não sei por que cancelaram The Way e mataram The Ranch Por causa do Ashton Cutter, preferimos The Way Ah, a Tancela, a Tancela, a Ashton Cutter Dia 24 também estreia a terceira temporada de Mundo Sombrio de Sabrina Ah, adoramos Essa série que a gente curte muito Melhor, muito melhor que Riverdale Vamos ver agora se Sabrina vai ao inferno em busca de seu mimimizento romance Eu acho que vai e não volta Eita, eu quero que ela seja digníssima do inferno, assim, sabe? Tipo, a absoluta Chegar já falando Eu sou filha do dono Alguém me respeita aqui? Obrigada Obrigada É isso que eu quero Dia 24 de janeiro Estreia uma série Que não tem imagem na Netflix Então ela não está aí nas imagenzinhas Não, porque não tem imagem ainda Então eu vou só ler aqui pra vocês O nome é Ascensão Império Otomano A série une dramatização e elementos de documentário Pra mergulhar na história do Império Otomano Cara, o Império Otomano é incrível Mas não tem imagem Eles botaram, eles botavam elefantes no exército dele Ah, é tipo o Dothraki É É tipo os selvagens É muito melhor que isso Não tem nada de selvagem Eles eram evoluidíssimos Eles eram ricos O Império Otomano era extremamente rico Então, 24 Você pode saber mais sobre o Império Otomano Pra talvez ficar como banda encantada pelo Império Otomano Eu quero muito E essa aí me pega muito fácil Pegou já você Dia 29 de janeiro Chega na Netflix uma série chamada Onisciente Olha Já pelo nome me pega Já pegou, né? Mas eu gostei da imagem A imagem é uma coisa distópica Nossa, é? Que é um prédio meio torto Aí rola uns drones No futuro Êêêêêêêêêêêêê Futuro Cidades são monitoradas por drones 24 horas por dia Eita Uma mulher descobre que um assassinato Foi ignorado pelo sistema de vigilância E quer investigar o motivo Boa Tá à toa Sabe? Ah, esses drones nem servem pra fazer o trabalho deles Mas olha só O nome é Onisciente Onisciente Todas as câmeras são vistas por drones Sim O assassinato foi feito por quem manda Óbvio. É óbvio, não é? Já tá descoberto aqui no final. Ela vai descobrir, ela vai virar inimiga do Estado. Ela vai saber que tem alguém vendo isso, gente, que não são só drones. Tem algum ali que fala assim, não tem maior cara de 1984? Tem. Big Brother? Tem maior cara de 1984. Meu Deus do céu. George Orwell bombando. Dia 30 de janeiro estreia a série de baixo chamada... Não fale com estranhos. Obrigada. É pra você mostrar pros seus vídeos pra ver se finalmente eles aprendem que não pode falar. É pra gente mostrar pra nossa mãe e ela fala tá vendo? Eu sempre falei isso. Segredos, violência e uma conspiração levam um pai de família, Adam Price, a uma busca alucinada pela verdade sobre as pessoas mais próximas a ele. Essa sinopse não me disse nada. Não me disse nada. Sério. Eu vou te falar que eu não prestei atenção em nada. É porque não disse nada. Entendeu? Segredos, violência e uma conspiração levam o pai de família Adam Price e eles falam como se eu conhecesse o Adam. É? A uma busca alucinada pela verdade sobre as pessoas mais próximas a ele. Não me disse nada essa sinopse. É. Ah, Netflix. Então, mas vamos... Que dia que estreia? Dia 30. Que dia estreou anterior? Dia 20. O licente. Dia 30. Que dia é dia 30? Seu aniversário. Eu só tenho... Eu fico muito feliz de ter séries estreando no meu dia. Mas eu fico muito triste nesse momento. Por quê? Porque eu estou no meu inferno na estrela. Eu que fico bem chateada nesse momento. Esse mês, a Netflix também estreia uma série chamada Drácula. Eita! Não tem data ainda de estreia, mas vai ser em janeiro. Olha, maneiro, hein? E a sinopse diz o seguinte. No papel de Drácula, Clay's Bang estrela a minissérie dos criadores de Sherlock baseada no romance clássico de Bram Stoker. Sim! Eu adoro. E é isso. E é dos criadores de Sherlock. Acho muito legal. A galera ama aí Sherlock, né? Bem fã. E tem essa pegada mais histórica, bem britânicona. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Ah, eu gosto. Mas eu gostei. Achei bem clássico essa foto, assim, bem tradicional, esse Drácula. É, mas eu achei ele um cara de bonzinho. Eu quero um Drácula ruim. Ele vai ser ruim. Ruim! Ele vai ser ruim. Eu não quero que nem o Lúcifer, que a gente foi assistir pra ver um cara ruim e todo mundo se apaixona pelo protagonista. Não, é, não quero. Eu quero um monstro ruim. Ruim! Também, no dia 31, estreiam duas novas temporadas, que é Som Assassino, segunda temporada. Boa! E Bojack Horseman, sexta temporada, parte B, que não tá aí na imagem, mas estreia também e é a temporada final, se eu não me engano, de Bojack Horseman. Sério? Eu parei de assistir. Seríssimo. É, eu fiquei cansada. Comenta aí pra gente qual série você ficou mais animado. Cara, é um mês com Annie with Annie, Grace and Frank, com Sabrina, com Onisciente, que parece ser uma série super legal, Patrulha Médica. Eu acho que é um mês aí que dá pra tirar um bom proveito do catálogo da Netflix. Sim. Comenta aí pra gente qual série você tá mais animado pra assistir, mais ansioso, mais ansiosa, que a gente quer saber a sua opinião. E amanhã tem vídeo de que, Panda Mendes? Vamos prometer aqui já? De Mandalorian! Você esqueceu? Você viu como tá lento? Caraca, Panda Mendes, tá lento, gente. Amanhã, se você assistiu Mandalorian, primeira temporada, esteja aqui no canal que vai rolar vídeo pra vocês. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti